Na manhã dessa quarta-feira, o retorno do carnaval nas rodovias no Nordeste Mineiro foi tranquilo, graças a Deus, né? De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, os condutores seguiram as recomendações e orientações, contribuindo para que acidentes de trânsito pudessem ser evitados. A notícia é boa, hein, Fontônio? O pessoal anotou o recado direitinho, né? E comércio, o movimento nas rodovias estaduais e federais que estão sob a fiscalização da Polícia Militar Rodoviária sediada em Teoflotone é tranquilo nessa manhã de quarta-feira. Mas eu vou conversar com o Tenente Reinaldo Martins. Tenente, os motoristas atenderam o apelo da Polícia Militar de manter a segurança? Sim! Felizmente, os motoristas seguiram as nossas orientações e aqui fica um agradecimento à imprensa. A Polícia Militar Rodoviária realizou as ações e operações, a imprensa nos ajudou bastante divulgando as orientações e os motoristas entenderam que o trabalho conjunto é essencial e dirigiram com consciência e responsabilidade. Não tivemos registro de fatos graves na viagem de ida, apenas duas colisões traseiras, devido motoristas não respeitarem a distância de segurança, mas ambos os acidentes sem vítimas. A Polícia Militar Rodoviária alerta que a viagem de volta costuma ser mais complicada. Muitos motoristas deixam para sair de última hora, para aproveitarem o passeio, saem em excesso de velocidade, não descansam e se envolvem em acidentes graves. Na tarde de ontem, o movimento foi intenso nas rodovias, nós acompanhamos, mas felizmente sem acidentes, e aguardamos um grande movimento para a quarta-feira à tarde. Estaremos também nas rodovias. Na quinta-feira, somente os retardatários. As orientações são as mesmas. Descansem, respeitem a sinalização, principalmente limites de velocidade, não consumam bebidas alcoólicas, utilize o cinto de segurança, mantenha a distância do veículo da frente. E durante o deslocamento, perceber o cansaço, pare, faça um lanche leve, descanse e somente depois prossiga na viagem. Agradecer ao tenente Renaldo Martins. Ô, Nicomédias, então aí estão as recomendações da Polícia Militar Rodoviária. Agora, lembrando que, se você considerar que não existe uma viatura ou um policial para cada carro, para cada motorista, então é de responsabilidade do motorista manter as recomendações, manter a segurança, para que a volta seja tranquila, como foi ainda. E aí, a alegria da folia será completa. Todo mundo em casa, em bem, tranquilo, em paz, e guardar as recordações de um descanso alegre e feliz no feriado de carnaval. Fantoni, peço para o Balanço Geral. Falou tudo, né, Fantoni? A alegria da folia, não só folia, né? As pessoas que foram para a região praiana para descansar ou para os retiros, né? Nas fazendas, nas chácaras, é que a gente possa sempre ter essa consciência, né? De cuidar bem do trânsito, nos precaver, para a gente evitar transtornos, né?